No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como baixar e usar o aplicativo do Banco Next no celular. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago. E antes de começar esse vídeo, já te convido a se inscrever no nosso canal, também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o aplicativo do Banco Next e eu vou estar te mostrando como fazer a instalação e também como usar esse aplicativo no seu celular. A primeira coisa que vocês vão precisar fazer é acessar aqui através da Apple Store. Vai vir no campo de busca e vai digitar pelo nome do aplicativo Next. Para quem não conhece, o aplicativo do Banco Next é um aplicativo de conta digital onde você consegue ter acesso a cartão de crédito, consegue fazer investimentos. Então é um aplicativo bastante completo. Tem uma avaliação hoje de 4.7 e é um aplicativo de classificação livre. Aqui você tem uma prévia de como é o aplicativo por dentro. Então se eu passar aqui para o lado, como vocês podem ver, você consegue solicitar empréstimo também aqui. Você tem os mimos, ou seja, você consegue obter desconto em vários estabelecimentos usando esse aplicativo aqui. Eu vou dar um ok. Descendo aqui mais para baixo, você também tem algumas informações como tamanho, categoria e compatibilidade desse aplicativo. Para você fazer a instalação dele, você vai clicar na opção obter ou na opção instalar. No meu caso aqui, como eu já tinha feito o download antes e eu uso esse aplicativo, ele está aqui já com a opção para eu poder abrir. O app fica disponível na área de trabalho para que você consiga acessar. Então ele vai aparecer aqui para vocês. Eu vou abrir o aplicativo e vou realizar o login. Lembrando também, pessoal, que quando você acessar o aplicativo, você vai ter algumas opções. E a primeira opção é a opção de você criar a sua conta. No caso aqui, eu já tenho a minha conta já criada. Então essa opção não vai estar aparecendo para mim. Porém, se eu clicar na opção lá em cima para poder fazer o log off dentro do aplicativo, ele vai aparecer aquela tela com a opção para que eu consiga fazer a criação da minha conta. Então a gente vai pular essa etapa e basicamente aqui, para você fazer o login, você vai colocar a sua agência e conta e também vai preencher a sua senha para que você consiga acessar. Basicamente são esses dados que você precisa colocar e clicar na opção aqui, entrar. Caso vocês queiram solicitar a conta de vocês, você também vai preencher alguns dados básicos, como por exemplo, CPF, data de nascimento, o seu nome completo, o seu endereço de e-mail também, que vai ser importante, porque através do endereço de e-mail que você preenche na etapa de cadastro é que você vai estar recebendo ali os dados da sua agência e conta e também a senha que você criou para você conseguir acessar a sua conta. Basicamente esse é o processo. Feito isso, você já vai ter acesso ao aplicativo do Banco Next e já vai conseguir estar usando o aplicativo de forma tranquila. Dentro do aplicativo ele é bem intuitivo, então aqui igual a gente viu nessa prévia. Então basicamente essas opções aqui que você está vendo na prévia vão ser as opções que vão estar disponíveis ali através do aplicativo do Banco Next. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Não esquece de se inscrever, de também deixar o seu like. Tamo junto, aquele abraço. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.